Fina TV Apoio Cultural Instalo Supermercado Praça de Funas e Praça Francisco Campos Sua família merece o melhor Muito bem, basta olhar em volta Pra saber onde é que nós estamos Supermercado Instalo, Loja 1 Na Praça de Funas Mas não importa, se nós estivéssemos Lá na Loja 2, na Praça Francisco Campos, seria a mesma coisa Porque os mesmos Milhares de itens que você encontra aqui Você também encontra lá A mesma variedade, a mesma Qualidade, o mesmo preço e o mesmo Excelente atendimento Que faz do supermercado Instalo O supermercado mais frequentado Da região, é aqui Que todo mundo se encontra É aqui que o Pio Iense se encontra É aqui que gente de toda a região Também se encontra e se abastece Pois é E agora na Páscoa Principalmente na Páscoa Não vai ser diferente Sabe por quê? Porque aqui no Instalo A sua Páscoa está Completíssima Aqui você vai encontrar Todos os itens que você precisa Pra organizar a mesa de Páscoa Mais deliciosa E da melhor qualidade Para a sua família Vai acompanhando aí nas imagens Olha só Ovos de Páscoa Mais de 10 mil unidades Das melhores marcas nacionais e importadas E além disso Chocolates, bombons Em lindas embalagens Para você presentear nessa Páscoa E mais O autêntico bacalhau da Noruega Vinhos de todas as procedências Frutas E todos os ingredientes necessários A uma bela bacalhoada Do leite de coco A batata O pimentão O azeite importado Os peixes de água doce De água salgada Camarões Peixes enlatados Patês Os pães Olha só Artisticamente produzidos Para a sua mesa de Páscoa Enfim Não dá pra citar item por item O melhor mesmo É você É você vir Até o supermercado Está Loja 1 ou loja 2 Não importa Trazer a sua listinha Trazer o marido Para ajudar a carregar as compras Mas se ele não vier Também não tem o menor problema O estalo manda entregar Sem nenhum acréscimo E aí sim Você vai produzir A melhor Páscoa Para a sua família Afinal de contas Nada no mundo Pode ser mais agradável Mais abençoado E mais feliz Do que uma família reunida Em torno De uma bela mesa de Páscoa A Páscoa que trazes pra mim Um ovo Dois ovos Três ovos Assim Um ovo Dois ovos Três ovos Assim Coelhinho Da Páscoa Que Uma escola que faz diferença É uma escola que estimula o aluno A explorar Pesquisar Levantar hipóteses E descobrir Que o faz compreender o mundo E interagir de maneira responsável Com as pessoas E com o ambiente em que vive Uma escola que ensine o aluno A ser crítico A fazer escolhas conscientes E consistentes A descobrir e valorizar Seus talentos Colégio Anglo Aqui se ensina Aqui se aprende Aqui se aprova Pra quem procura elegância E bom gosto Angela Moda e Acessórios As últimas tendências Para ele e para ela Bijuterias Bolsas E acessórios Apoio cultural Instala o supermercado Praça de Furlas E Praça Francisco Campos Sua família Merece o melhor